Amanhã é véspera de Natal e por isso tá na hora de você descobrir como se falam das coisas de Natal en français. Tem muita gente que tá me escrevendo, perguntando, Elisa, como eu falo árvore de Natal? Árvore de Natal a gente não vai falar un arbre de Noël, porque isso seria uma tradução literal. Mas se você chegar e falar un arbre de Noël, os franceses vão olhar de um jeito estranho pra você, porque isso não quer dizer nada. Como eu falo então un sepain, un sepain. Lembrando que o i-n em francês eu não falo in, mas un, un. Eu abro o sorriso, mas eu só faço o som anasalado sem marcar o i. Un sepain e eu posso completar. Un sepain de Noël. Un sepain de Noël. Vocês sabem que as pessoas gostam de fazer uma decoração e aí como a gente fala isso? Decorar a árvore de Natal. A minha avó sempre falava garnir le sepain. Il faut garnir le sepain. Garnir seria fazer uma decoração em alguma coisa. Garnir la table de Noël. Garnir le sepain. E quais são as decorações que a gente coloca sur le sepain? Na árvore. Boulle. Une boulle. Une boulle de Noël. Une guirlande. Une guirlande de Noël. Une étoile. Une étoile de Noël au-dessus de l'arbre. E você sabe como fala presépio? Porque isso é uma tradição também muito forte na França. Sempre as famílias criam um presépio do Natal. La crèche. La crèche. La crèche de Noël. Agora, talvez você se pergunte, como eu falo luzinha de Natal? Se você quiser traduzir literalmente, você vai falar petite lumière de Noël? Petite lumière de Noël? Não. Não é assim que a gente fala. A gente fala une guirlande électrique. Une guirlande électrique. Guirlande é uma coisa que é comprida, que você usa para fazer uma decoração. Agora, une guirlande électrique são justamente as luzinhas de Natal. A gente ainda pode fazer a decoração avec une bougie. Une bougie. Uma vela. Et une couronne. Une couronne. On met une couronne sur la porte. A gente coloca uma coroa na porta. Une couronne. Qual é o ápice do Natal para as crianças? Eh oui, les cadeaux. Les cadeaux de Noël. Cuidado, não é gâteau. Porque isso é só para quem é guloso. Os bolos. Mas são os presentes. Les cadeaux de Noël. Les cadeaux de Noël. Não poderiam faltar na nossa lista de vocabulário de Natal alguns ícones do Natal europeu. Le bonhomme de neige. Le bonhomme de neige. Boneco de neve. Le bonhomme de neige. E maintenant, très important, dois hábitos muito legais do Natal na França e na Europa em geral. Ce sont les marchés de Noël. Les marchés de Noël. Então, se você está indo para a França ou para algum país de língua francesa agora na época do Natal, aproveite para conhecer les marchés de Noël. Os mercados de Natal. Onde você pode tomar, por exemplo, um bon vin chaud. Vinho quente. Um bon vin chaud. E uma outra tradução muito legal do Natal, c'est le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent. Que seria isso? É um calendário que você vai abrindo a cada dia do mês de dezembro até chegar o Natal. E ao abrir, você sempre tem uma surpresa. Existem calendriers de l'Avent de todos os tipos, para as crianças, para os adultos, com boas ações a serem feitas. E eu te convido a descobrir um calendrier de l'Avent. Toi aussi. Para a gente terminar, como que eu falo Feliz Natal em francês? E aí você vai falar Joyeux Noël. Joyeux Noël. Essa palavra se escreve com Y. E o Y eu considero como se fossem dois Is. Então, o primeiro I vai fazer o som OUA. E o segundo I, eu vou pronunciar Joyeux Noël. Joyeux Noël a vous. E à très bientôt. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!